DJ PAPO O DJ REVELAÇÃO No cabaré do chefe, ela vai explodir meu ovo Ai, não tô aguentando No complexo do Lins No complexo do Lins No baile da árvore seca, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo É o bonde da gambá, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo É o bonde da cutia, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo O bonde da cachoeirinha, eu vou estourar teu ovo No cabaré do chefe, ela vai explodir meu ovo Ai, não tô aguentando Ai, ai, ai meu ovo É o bonde do encontro, eu vou estourar teu ovo No complexo do Lins No complexo do Lins É a cachoeira grande, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo É o bonde do amor, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo É o bonde da cutia, eu vou estourar teu ovo Ai, 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 ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo O bonde da cachoeirinha, eu vou estourar teu ovo No cabaré do chefe, ela vai explodir meu ovo Ai, não tô aguentando, ai, ai, ai meu ovo É o bonde do encontro, eu vou estourar teu ovo No complexo do Lins No complexo do Lins No baile da arvore seca, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo É o bonde da gambá, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai meu ovo É o bonde da cutia, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo O bonde da cachoeirinha, eu vou estourar teu ovo No cabalé do chefe, é a rapaz com você meu ovo Ai, não tô aguentando, ai, ai, ai meu ovo É o bonde do encontro, eu vou estourar teu ovo No complexo do Lins, no complexo do Lins É a cachoeira grande, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo É o bonde do amor, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo É o bonde da cutia, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo O bonde da cachoeirinha, eu vou estourar teu ovo No cabalé do chefe, é a rapaz com você meu ovo Ai, não tô aguentando, ai, ai, ai meu ovo É o bonde do encontro Tchau, 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 tchau